Olha aí, estamos aqui no centro da cidade, agora a Operação Tapa Buracos chegando, que é a região central da cidade, Caxias. Estavam no bairro Coab, no conjunto Coab, na Nova Caxias, agora aqui, bem próximo à Prefeitura Municipal de Caxias, em frente ao Colégio São José, e aqui ao lado da Praça do Panteon, os trabalhos da Operação Tapa Buracos, fazendo essa correção no asfalto. Os trabalhos da empresa chegando aqui, também da Secretaria do Coab de Infraestrutura, por meio da empresa contratada para prestar o serviço que faz esse trabalho de correção no asfalto de Caxias. A gente vê aí que o trabalho continua sendo feito em toda a cidade, é um trabalho de reparação constante na cidade de Caxias. O profissional deixando aí, fazendo com que o trabalho aconteça. Vou mostrar aqui onde já foi feito o trabalho. e aí aqui também A operação tapa-buraco seguindo com seu trabalho aqui pela região central de Caxias, fazendo esse trabalho de reparação do asfalto, por conta da ação do tempo, vai se deteriorando e precisa ser reparado. A operação do Caxias, que é uma operação do Caxias, que é uma operação do Caxias. A operação do Caxias, que é uma operação do Caxias.